Então, damos início. Bom dia a todos. Nós então damos início à apresentação do doutor Rafael Lopes, que é professor, enfermeiro, né, professor da Universidade Federal Fluminense, no campus Macaé. Ele é especialista em enfermagem e emergência pela Universidade de Celsu e Lisboa em cardiologia. Hoje ele está como membro do ProCype, que é o Programa de Apoio e Implantação do ProCype primário do estado de Rio de Janeiro. E é um prazer tê-lo aqui para falar um pouco sobre a teoria de Nola Pender aplicada à atenção primária em saúde. O doutor Rafael é um estudioso na área de teorias e temos, assim, a grata satisfação dele poder contribuir com uma dimensão das teorias aplicada à prática, que é o nosso interesse. colocar as teorias de fato com a prática. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da professora Rosemary Santana, do Corain RJ. Dizer que é um prazer fazer parte do ProCype. A gente já vem aí caminhando com algumas apresentações de diferentes teorias para diferentes contextos, né, no estado do Rio de Janeiro, várias instituições utilizando, né, diferentes modelos teóricos para aplicação do processo de enfermagem, enfim, para o registro profissional. Isso é tão importante, né, dada agora a nova resolução. Então, agradeço mais uma vez o convite. Dizer que o tempo é curto e a gente faz um recorte apenas. Não é possível tratar em qualidade, nem em profundidade, todos os elementos da teoria, mas a gente faz um overview, né, uma apresentação geral para que os colegas possam, de fato, organizar os seus instrumentos, para que eles possam reorganizar a maneira de enxergar o indivíduo, a maneira, quais são os elementos principais e o objetivo daquela enfermagem a partir do momento que se escolha aquele dado modelo, né, para aplicação do processo de enfermagem. Então, Rosa, eu vou espelhar aqui minha apresentação e vou dar início. Qualquer problema técnico você me comunica, que eu acho que eu passo a não ver mais vocês, mas de toda maneira eu estou aqui presente falando, 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 tá bom? Vamos, a gente deixou, graças a Deus, fazer muitas lives, como foi na época da pandemia, mas esse é um mecanismo que veio para ficar, que tem um acesso à divulgação. Eu vou estar no chat, no YouTube, a gente vai estar ao vivo e qualquer coisa eu te comunico aqui, tá bom? Também vou deixar a minha câmera desligada, mas estou com você. Tá certo, obrigado. Bom, a professora Rose falou no começo que eu sou da Federal Fluminense, não sou, sou da UFRJ, mas deve ter sido algum problema na hora de falar, né, que a professora Rose, que é da UF, né, eu sou professor do Instituto de Enfermagem, também sou professor do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem de Ananeri, faço parte do grupo TeconSai, né, do grupo de pesquisa TeconSai, e me foi solicitado para falar um pouco do modelo de promoção da saúde, de Nola Pender, né, aplicado no contexto da atenção primária em saúde. Dado o tempo, eu não vou me aprofundar tanto nos aspectos específicos, né, das linhas de cuidado dentro da atenção primária em saúde, mas eu vou falar de modo global, quais seriam os elementos aí aplicados tanto ao processo de enfermagem, quanto ao registro desse processo de enfermagem nesse contexto. Então, quais são, quais são os conteúdos que nós vamos abordar hoje? Precisamos identificar, né, e compreender melhor quais são as raízes filosóficas e teóricas do modelo de promoção da saúde de Nola Pender, porque, é como falei anteriormente, é necessário que aquela equipe de enfermagem, aquele grupo profissional, uma vez decidindo que esse será o suporte teórico para aplicação do processo de enfermagem, entenda qual o lugar filosófico, qual é a visão de mundo, em que, quais são os contextos teóricos que sustentam ou que embasaram aquela teoria, né, então, isso precisa ser claro para aquela equipe profissional. Depois, nós vamos nos adentrar especificamente no modelo de promoção da saúde, tá? Compreender quais são os elementos principais conceitos, quais são esses, quais desses conceitos são manipuláveis pela equipe de enfermagem, pela enfermagem, e qual é o objetivo, então, dessa enfermagem que promove saúde. E, por fim, a gente vai falar um pouco da relação com o processo de enfermagem, através da sua nova resolução, e o seu registro, né, então, dentro desse modelo de promoção da saúde, quais são os elementos passíveis de registro, aonde eles se encontram para o registro, conforme as recomendações atuais e os registros eletrônicos da atenção primária em saúde. Bom, então, vamos dar início, né, às raízes filosóficas e teóricas. O modelo de promoção da saúde, ela se encontra assentado, né, organizado numa visão de mundo de interação recíproca, né? Então, na visão de mundo de interação recíproca, há um cuidado inerente da relação entre ser humano e ambiente, né? Existe uma relação mútua, né, recíproca, em que o indivíduo altera o ambiente e o ambiente altera o indivíduo. Então, o primeiro elemento que eu faço questão de deixar frisado para essa equipe de enfermagem, para a equipe de enfermagem que selecionar o modelo de promoção da saúde para o processo de enfermagem, é que será necessário, automaticamente, que o enfermeiro faça uma avaliação não à exclusiva do indivíduo. Ele precisa ir para o indivíduo, família, comunidade, coletividade, grupos, mas também fazer uma avaliação plena do ambiente, né? Porque esse é o entendimento e compreensão desse modelo teórico. Então, nessa perspectiva, os seres humanos, eles são vistos de modo holístico, ou seja, eu vejo o todo do indivíduo, né? Mas eu reconheço as partes. E essas partes, eu posso acessar essas partes no contexto do todo. Por exemplo, o elemento nutricional do meu paciente é uma parte do indivíduo, uma parte biológica do indivíduo, ele é um ser biopsicossocial, espiritual, é uma parte biológica do indivíduo, mas essa perspectiva nutricional só faz sentido no contexto do todo. Ou seja, no ambiente, naquele grupo cultural, naquele grupo social, naquela família, né? Ou seja, eu reconheço uma parte, mas ela só faz sentido naquele indivíduo, naquele contexto, naquele todo. E a interação entre ambiente, ela se dá, né? No sentido de atender as necessidades e os objetivos desse ser humano. Bom, quais são as bases teóricas que fundaram, né? As principais, né? Que foram mais do que essas, mas eu selecionei duas, que são as principais que fundaram o modelo de promoção da saúde. A teoria do valor da expectativa, né? Em que os indivíduos se envolvem em ações para atingir metas, que são permitidas como possíveis. Então, eu tenho aí uma relação da expectativa, né? Então, o indivíduo, ele se envolve, porque ele tem metas a serem alcançadas e que ele considera possíveis, né? E a teoria social-cognitiva, onde pensamentos, comportamentos e ambiente interagem. Se eu quiser mudar comportamento, eu preciso mudar pensamento, né? Então, a teoria social-cognitiva. E aí, qual seria, então, o propósito do modelo de promoção da saúde? Ajudar os enfermeiros a compreender os principais determinantes para os comportamentos de saúde, com base para o aconselhamento comportamental que promova estilos de vida saudáveis. Ou seja, isso já é uma mudança, não necessariamente uma mudança, mas isso precisa estar muito claro para essa equipe de enfermagem. A partir desse momento, o objetivo da enfermagem é encontrar os determinantes para o comportamento de saúde, né? E esses determinantes, eles são encontrados e, por vezes, manipulados a fim do aconselhamento comportamental. Então, essa equipe, esse enfermeiro, está preocupado em aconselhar comportamentos que levem e que promovam um estilo de vida saudável. Isso muda alguns paradigmas, né? Na atenção primária à saúde, por vezes, a depender ali do contexto e das organizações institucionais, a gente tem, não necessariamente, uma preocupação clara com o comportamento de saúde, né? Às vezes, fica centrado no atendimento de algumas, de alguns, algumas, alguns afazeres, né? importantes, porém, se esquecem e acessar de forma clara quais são essas estruturas que dão base ao comportamento de saúde, tá? Então, o modelo de promoção da saúde é uma teoria de médio alcance, isso quer dizer que, dentro das possíveis teorias, dos escopos da teoria, é uma teoria nem tão abrangente, mas também nem tão específica. Ela é de médio alcance. Isso é bom, mas também gera alguns limites, tá? Em algumas perspectivas mais globais do ser humano, a gente vai discutir isso mais à frente. E o modelo, então, ele identifica fatores antecedentes que influenciam o comportamento de saúde. E ele, quando ele é utilizado e trabalhado de forma colaborativa com o usuário, esse enfermeiro, ele pode auxiliar na mudança de comportamentos para alcançar o estilo de vida saudável. Então, quatro conceitos chaves são essenciais para os grupos de profissionais que vão trabalhar utilizando esse modelo para a aplicação do processo de enfermagem. São eles. A pessoa, o ambiente, a enfermagem e a saúde. Também conhecido como os conceitos metaparadigmáticos, ou melhor, o metaparadigma da enfermagem. Então, eu, enfermeiro, que vou utilizar esse modelo no contexto da atenção primária de saúde ou qualquer outro contexto. Eu preciso compreender como o modelo entende o que é a pessoa, o que é o ambiente, o que é a enfermagem e o que é a saúde. E eu, compreendendo esses elementos, tenho uma identificação profissional clara para a aplicação do processo de enfermagem. Então, o que seria a pessoa utilizando esse modelo? A pessoa é um organismo biopsicossocial que é parcialmente moldado pelo ambiente, mas também procura criar um ambiente no qual o potencial humano inerente e adquirido possa ser plenamente expresso. Então, eu já deixo claro que esse organismo biopsicossocial, ele é moldado pelo ambiente, mas ele também cria o ambiente. E essa manipulação do ambiente tem como objetivo alcançar altamente o seu potencial humano, seja ele inerente, ou seja, são as minhas capacidades humanas inerentes ou adquiridas, adquiridas especialmente com o auxílio da equipe multiprofissional e pela equipe de enfermagem. Então, assim, a relação pessoa e ambiente é recíproca. Isso faz muito sentido com o que eu falei lá no início para vocês, que o modelo está sentado numa visão de mundo de interação recíproca. Então, as características individuais, bem como as experiências de vida, modam os comportamentos, incluindo os de saúde. Então, não tem como eu trabalhar comportamentos de saúde, estilos de vida saudável, se eu não conheço as características individuais e a experiência de vida daquele indivíduo, daquela família, daquele grupo, daquela coletividade. Já o ambiente é o contexto social, cultural e físico no qual o curso da vida se enrola. Essa é uma perspectiva importante, porque, por vezes, a depender do paradigma filosófico, a perspectiva de ambiente ou daquele profissional possa ser muito circunscrito ao território, ou ao ambiente casa, ao ambiente trabalho, mas, nessa perspectiva, o ambiente é mais global, ele tem a ver com esse contexto social, com esse paradigma econômico, com o paradigma cultural daquele grupo e com as estruturas físicas também. Então, eu preciso reconhecer, dentro daquela área distrita, qual é a conformidade de território, qual é a conformidade da casa, das habitações, de todos esses elementos que desenrolam o dia a dia daquele indivíduo, a vida como ela é. Então, o ambiente, ele pode ser manipulado pelo indivíduo para criar um contexto positivo, desculpa, gente, aí veio com o E no final, positivo de pistas e facilitadores para comportamentos de promoção da saúde. E é essa perspectiva de manipulação do ambiente que também nos potencializa a um grupo também interdisciplinar e de ações que prezem outros grupos por vezes não vinculados à saúde nessa expansão da manipulação do ambiente. Porque eu preciso manipular o ambiente para que eu tenha um contexto de facilitação para esses comportamentos. Então, eu preciso ter ambientes que promovam atividade física, eu preciso ter praça, eu preciso ter ambientes de troca social. Eu preciso manipular esse ambiente para que eu tenha a possibilidade de desenrolar uma vida que leve ao comportamento de promoção da saúde. No contexto da enfermagem, ela está a fim de colaborar com os indivíduos, famílias e comunidades para criar esse ambiente de condições mais favoráveis para a expressão de uma ótima saúde e de um elevado nível de bem-estar. Então, eu sou colaborador nesse sentido de encontrar possibilidades de modificação, de manipulação desse ambiente para condições mais favoráveis à ótima saúde e ao elevado nível de bem-estar. E aí, a saúde, ele entra como referência, em referência ao indivíduo, é definida como a atualização do potencial humano inerente ou adquirido por meio de comportamentos direcionados a objetivos, autocuidado e comportamentos satisfatórios para com os outros, enquanto os ajustes são feitos conforme necessário para manter a integridade estrutural e a harmonia com ambientes relevantes. Então, a saúde é se envolver na experiência de viver. Dentro dessa perspectiva, a saúde fica longe da ausência de doença e muito mais focalizada nesse potencial humano. Nesse potencial humano que eu reconheço e por vezes é inerente, ou seja, vem do próprio indivíduo da sua auto-eficácia, da sua capacidade de desenvolver, mas também adquirido e mais do que isso, ele é direcionado a objetivos claros, ao autocuidado, a comportamentos que sejam satisfatórios não somente para o indivíduo, mas também para a sociedade, para aqueles grupos, para aquelas famílias. E a partir disso, eu garanto uma integridade estrutural e uma harmonia de ambientes relevantes. Então, eu não posso mais descontextualizar a perspectiva da saúde sem pensar nos objetivos mais globais para o meio ambiente, para as relações sociais, no bem-estar social, bem como dessa experiência de viver que é individual, mas também é coletiva. Então, dentro dessa perspectiva, as doenças são eventos discretos ao longo da vida, que podem ser de curta, aguda, ou longa duração, que seriam as crônicas, e que podem dificultar ou facilitar a busca contínua pela saúde. Essa é uma perspectiva importante dessa equipe de enfermagem compreender. Eu atenderei elementos de eventos nosológicos, de doenças, atenderei, mas eu vou atender com a perspectiva de que, possivelmente, esses eventos discretos podem facilitar a busca contínua pela saúde ou dificultá-la. Eu preciso ter esse olhar de encontrar esse elemento, ajuda esse indivíduo a buscar a contínua saúde dele ou dificulta-la. Bom, entendendo esses pressupostos, digamos assim, teóricos e filosóficos, a gente pode compreender um pouco melhor como se dá, como se configura o modelo de promoção da saúde. O modelo de promoção da saúde, ele diverge em alguns outros modelos, especialmente modelos de prevenção, porque ele não está assentado numa perspectiva do medo ou da ameaça como fonte de motivação à adesão. Ele está assentado numa perspectiva de o valor e o significado da saúde como elemento fundamental para a promoção da saúde. Então, diferente de outros modelos de prevenção, se refuta essa perspectiva do medo ou da ameaça como fonte de motivação. E sim, eu preciso criar, organizar, propiciar a esse grupo, a essa família, a esse indivíduo, o entendimento do valor e do significado da saúde. Então, o modelo de promoção da saúde, ele pode ser usado para implementar e avaliar ações de promoção da saúde, permitindo avaliar o comportamento que leva à promoção da saúde. Então, eu vou para esses determinantes do comportamento para, por vezes, manipulá-los junto ao indivíduo e criar um plano que permita a promoção da saúde. Esse modelo, ele possui três principais pontos que são interrelacionados e esses três principais pontos, eles precisam ser acessados pelo enfermeiro e pela equipe de enfermagem a fim de alcançar as metas e os objetivos dessa equipe, né, que é promover a saúde. Então, quais são os três principais pontos, né, primeiro as características e as experiências individuais, então eu preciso compreender quais são as experiências individuais desses indivíduos, quem ele é, como que ele habitualmente vem vivendo, quais são os fatores, né, que se envolvem nessas características individuais. O segundo ponto de verificação e de bastante manipulação pela equipe de enfermagem são os sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se deseja alcançar, ou seja, o comportamento específico, quais são os elementos que antecedem, né, a esse comportamento específico e por último o comportamento de promoção da saúde desejável que é o resultado a ser alcançado, né, que é o comportamento específico a ser desenvolvido na promoção da saúde. Então, vamos olhar esse modelo, eu trago um artigo publicado na revista, se eu não me engano, foi na revista Acta Paulista, ele faz a tradução do modelo, depois eu posso enviar para os colegas as referências, né, e aí quando a gente olha, eu gosto sempre de mostrar primeiro o diagrama, depois a gente olha em detalhe os elementos do diagrama para depois voltar para o diagrama, né, para que vocês possam entender. Então, como que se dá, como se organiza esse modelo de promoção da saúde? Vocês conseguem ver que ele é, desculpa, ele é organizado em, primeiro, as características do indivíduo, segundo, no comportamento específico, e o terceiro, no resultado. então tem esses três focos dentro desse modelo. Dentro das características, eu tenho as perspectivas dos indivíduos, suas vivências e interpretações. Quais são os elementos que estão dentro das características e que, portanto, eu preciso acessar? O comportamento anterior, ou seja, aquele hábito, a força do hábito, aquele que já vem sendo desenvolvido e que, portanto, precisa ser modificado, né, então qual é o comportamento que aquele indivíduo que vem ao meu consultório, ele vem apresentando, ele vem reproduzindo, ele possui como hábito, eu preciso conhecer esse hábito anterior, eu preciso reconhecer esse comportamento anterior, porque ele, ele, por força do hábito, ele pode se manter, né, e não necessariamente esse hábito é um comportamento de saúde, então eu preciso reconhecê-lo para possivelmente manipulá-lo. E eu também preciso conhecer esses fatores pessoais, os fatores físicos, biológicos e socioculturais, então eu preciso reconhecer esse contexto de saúde, eu preciso reconhecer esse território, qual é esse grupo, quais são as características individuais desse indivíduo, quais são as características biológicas, né, e a partir dessas características eu vou acessar o comportamento específico que é o núcleo central da atenção de enfermagem, então aqui eu preciso observar esses elementos, captar esses elementos, especialmente na avaliação, a gente vai falar isso mais à frente no processo de enfermagem, para que eu possa manipular e criar um plano que seja execuível, né, então eu preciso observar como esse indivíduo percebe os benefícios para a ação, então eu quero alcançar um comportamento de saúde que, por exemplo, seja vinculado à maior atividade física, né, para que o indivíduo adere ou tenha um comportamento de atividade física, é, eu preciso, ele precisa compreender, perceber quais são os benefícios dessa ação, às vezes os enfermeiros não entendem ou alguns modelos assistenciais estão vinculados ao medo, à ordem, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, ok, mas você precisa fazer isso, esse indivíduo sabe quais são os benefícios para fazer isso? Porque se eu não reconheço os benefícios desse determinado comportamento, fará sentido alcançar esse comportamento? Dificilmente. Então, como educador em saúde, eu preciso deixar claro para esse indivíduo, para essa família, para essa comunidade, quais são os benefícios dessa ação, né, e isso de um modo mais global precisa ser fortalecido nas mídias, nas mídias sociais, né, em programas e políticas públicas de saúde, eu preciso que haja um diálogo social sobre os benefícios de comportamentos saudáveis, né, para além disso, eu preciso acessar quais são as barreiras para essa ação que esse indivíduo reconhece, quais são as barreiras que ele percebe, então eu preciso compreender que e ele, esse indivíduo, também precisa compreender que barreiras são essas, isso é interessante porque cognitivamente nós temos a tendência a reconhecer muito mais as barreiras do que os benefícios, a gente elabora com mais facilidade quais são as dificuldades, então eu sei quais são as dificuldades de eu ser ativo fazer atividade física todos os dias, pelo menos três a cinco vezes na semana, é muito mais fácil elaborar quais são as barreiras, ah, porque eu trabalho muito, porque eu tenho um estilo de vida que é muito, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar, então é muito mais fácil elaborar essas barreiras, e os profissionais de enfermagem precisam estar atentos para reconhecer essas barreiras, fazerem que os indivíduos reconheçam essas barreiras, porque isso também é uma outra perspectiva, às vezes eles não reconhecem as barreiras, mas que eles tenham esse balanço e entendam essa perspectiva entre benefícios e barreiras, para que eu reforce os benefícios e diminua um pouco o poder sobre a barreira. Uma outra perspectiva do comportamento específico que o enfermeiro precisa alcançar é o quanto o indivíduo percebe a sua auto-eficácia, sendo a auto-eficácia, o julgamento sobre a capacidade pessoal desse indivíduo de atender a essas ações, atender esses comportamentos, executar esses comportamentos. Então, eu preciso trabalhar a auto-eficácia do indivíduo, às vezes o problema está aí, o indivíduo não sabe, ele não se reconhece como capaz de fazer atividades, e a gente precisa promover a capacidade desses indivíduos, eles precisam se reconhecerem como auto-eficazes, para alcançar determinado comportamento. Um outro elemento importante de avaliação da enfermagem são os sentimentos em relação ao comportamento, ou seja, organizar antes, pré, durante e pós a organização de um determinado comportamento, alcançar um determinado comportamento, quais são os sentimentos em relação a esse comportamento? Por exemplo, a gente já sabe estudos relacionados à atividade física que não basta fazer uma atividade física, precisa fazer uma atividade física que tenha prazer, que gere prazer. Isso tem um maior impacto, por exemplo, nas lipoproteínas, na quantidade de HDL, de LDL, a gente já sabe que se modula com maior qualidade a atividade física quando eu tenho atividades prazerosas. então eu preciso reconhecer quais são as percepções desse indivíduo e quais são os sentimentos em relação a um determinado comportamento. Às vezes, é medo, por vezes eu tenho aflição relacionada a um determinado comportamento, então eu preciso acessá-lo. Todos esses elementos são importantes pro compromisso com o plano de ação, tá? É, então, eu preciso acessá-los e manipulá-los pra que eu tenha compromisso com o plano de ação, mas eles não são os únicos, eu também tenho influências pessoais, ou seja, qual é o papel da família, das pessoas próximas, quais são as normas sociais ali dessas relações interpessoais, especialmente, qual é a situação relacionada ao apoio social, Então, esse grupo, como se modula esses grupos a essa família, assim como as situações em que influenciam, né? o contexto, o local em que essas pessoas se encontram, elas têm relação direta e importantíssima, né? Com a execução e o compromisso com o plano de saúde. E esse ambiente, ele pode facilitar ou impedir comportamentos de saúde. Então, por exemplo, a gente, quando a gente trabalha, por exemplo, com comportamento de adesão, aplicação de insulina, às vezes, o ambiente físico, a situação de trabalho, aquele grupo social ali do trabalho, possa dificultar a aplicação, a medição e verificação da glicemia, por exemplo, né? Isso é importante, especialmente as influências interpessoais, elas podem modular de cultura para cultura. Existem culturas que essas influências são mais fortes, outras culturas que elas são menos fortes, né? Um grupo, por exemplo, que é um ótimo exemplo relacionado a isso, são os adolescentes, né? Os adolescentes, eles são grupos que são altamente influenciáveis pelos seus pares, né? Então, o compromisso com o plano de ação, ou seja, com comportamentos de saúde, de comportamentos de saúde, pro adolescente tenha muito, tenha o peso das influências interpessoais é um pouco maior do que em adultos, né? Então, eu preciso levar essa consideração como enfermeiro, né? Então, tanto os elementos das percepções, ou seja, percebe benefícios, percebe as barreiras, percebe a sua alta eficácia, os sentimentos, assim como as influências interpessoais e situacionais, elas se envolvem e se relacionam com o compromisso com o plano de ação. Então, o compromisso com o plano de ação estão as intervenções e os atores envolvidos. Aqui, eu como enfermeiro eu vou traçar um compromisso e pactuar, e esse é o ponto, eu não vou traçar, né? Eu vou pactuar junto com esse indivíduo a partir dessas barreiras reconhecidas, desses benefícios, desses grupos sociais, um plano que seja execuível, né? Esse plano, ele leva, né? E esses elementos levam-se ao último elemento, que é o resultado do comportamento das experiências individuais, que é o comportamento de promoção da saúde, tá? Que deve ser alcançado ou não. Entretanto, eu preciso levar em consideração, nesse compromisso com o plano de ação, as exigências imediatas ou preferências, porque às vezes eu tenho comportamentos intrusos que dificultam tanto o alcance do comportamento de saúde como a manutenção desse comportamento de saúde. Então, às vezes, uma exigência imediata leva com que eu tenha baixo controle sobre esse comportamento. Já as preferências, eu tenho um alto controle, então eu preciso trabalhar com as preferências do indivíduo, eu preciso trabalhar também com essas exigências imediatas, porque por vezes elas podem impedir, né? O comportamento de promoção da saúde. Bom, fiz uma apresentação global desse modelo, né? Então, eu tenho três focos, as características e o comportamento específico de resultados de comportamento e eu trago para os senhores quais são as definições desses principais componentes do modelo, né? Então, o comportamento interior, ele tem a ver, então, com a frequência do mesmo ou semelhante comportamento de saúde no passado, então eu preciso acessar quais são os hábitos anteriores desse indivíduo e os fatores pessoais, biológico, psicológico, sociocultural, então são as características gerais do indivíduo que influencia o comportamento de saúde, como idade, estrutura da personalidade, raça, etnia e status socioeconômico. Então, esse está aí no primeiro foco, né? Nas competências, nas características e experiências individuais. Já no segundo eixo, eu tenho, no comportamento específico, eu tenho, percebe benefícios para a ação, que são as percepções das consequências positivas ou reforçadoras da ação, da adoção de um comportamento saudável, percebe barreiras para a ação, ou seja, quais são os bloqueios, obstáculos, os custos pessoais para adotar um comportamento saudável. Isso é interessantíssimo porque a gente, para aquele, no contexto da atenção primária e saúde, a gente vem recentemente discutindo muito a questão do racismo ambiental, das questões sociais, né? Então, como, por exemplo, o acesso à boa alimentação é um obstáculo que tem relação com o racismo ambiental, né? É um obstáculo para um comportamento de alimentação saudável, né? Então, eu preciso saber quais são esses obstáculos econômicos, sociais, ambientais, né? que estão vinculados às barreiras para a ação, né? Percebe a auto-eficácia, ou seja, o julgamento da capacidade pessoal para organizar e executar um comportamento de saúde específico. Qual é a autoconfiança daquele indivíduo de executar o comportamento de saúde com sucesso? Né? Isso modula também nas fases da vida, na adolescência, na fase adulta e nos idosos. Então, a gente precisa, por exemplo, trabalhar com os idosos a autoconfiança para a execução e para a sua capacidade funcional, né? Que tem a ver com esse comportamento de saúde com sucesso. Isso também altera na criança, que altera, né? Que é mais dependente, que altera na fase adulta e por aí vai. Eu preciso ter e reconhecer essas perspectivas de auto-eficácia. Sentimentos em relação ao comportamento. Então, são os estados emocionais subjetivos ou emoções que ocorrem antes, durante e seguindo um comportamento de saúde específico. Nós não podemos esquecer que uma vez o comportamento sendo realizado, ele requer manutenção, né? Então, e essa manutenção tem muita relação com esse sentimento em relação ao comportamento. As influências pessoais, ou seja, famílias, pares, fornecedores, quais são as normas, qual é o apoio social, quais são os modelos de comportamento, as percepções relativas aos comportamentos, crenças ou atitudes de outras pessoas relevantes em relação ao envolver-se a um comportamento de saúde específico. Há situações que influenciam, ou seja, percepções ou compatibilidade desse contexto de vida ou do ambiente com o envolvimento de uma área específica do comportamento de saúde. O compromisso com a ação, que é a intenção de realizar um determinado comportamento de saúde, incluindo a identificação das estratégias específicas, e por isso que lá anteriormente eu frisei muito a questão das intervenções de enfermagem, da execução de um plano pactuado, que tem a ver com essas estratégias, para que se possa fazê-lo com sucesso, e as exigências imediatas e preferências, ou seja, os comportamentos alternativos que invadem a consciência como possíveis cursos de ação imediata antes da ocorrência pretendida de um comportamento de saúde planejada. Ou seja, existem exigências, existem situações de pouco controle desse indivíduo? Quais são as questões relacionadas de autocontrole, as preferências daquele indivíduo? E por último, como último eixo do modelo, a gente tem um resultado de comportamento, que é o comportamento de promoção da saúde, que é o comportamento desejável, o resultado ou os resultados esperados, tanto biológicos quanto físicos, quanto sociais, quanto psicológicos na saúde daquele indivíduo. Então, eu trago novamente para os senhores o modelo para que vocês possam compreender um pouco melhor e relembrar esses fatores das características do comportamento específico e do resultado do comportamento. Sendo importante compreender que a manipulação da enfermagem esteja no comportamento específico, porque alguns elementos, por exemplo, fatores pessoais, físicos, biológicos, nós não conseguimos manipular, mas ações e intervenções específicas para a auto-eficácia, para os sentimentos em relação ao comportamento, para o reconhecimento de benefícios e a diminuição dessa percepção cognitiva de barreiras, nós, quanto enfermeiro, podemos manipular. Bom, então, qual é a relação desse modelo com o processo de enfermagem e seu registro? Bom, a gente tem a recente publicação da resolução COFEM 736, 17 de janeiro de 2024, que trata sobre o processo de enfermagem, esse processo de enfermagem passa a ser organizado em cinco etapas, sendo a primeira a avaliação de enfermagem, a segunda o diagnóstico, a terceira o planejamento de enfermagem, a quarta a implementação e a quinta a evolução de enfermagem. Um dos desafios da aplicação do processo de enfermagem sustentado por teorias é reconhecer como aquela teoria, aonde aquela teoria pode nos ajudar, aonde ela pode sustentar e dar visibilidade e organização para as etapas do processo de enfermagem. Então, a avaliação de enfermagem, eu não vou me ater muito aos elementos, os senhores têm acesso à resolução 736, possivelmente, a gente vem discutindo bastante, professora Rosemary Santana vem apresentando em diferentes locais e outros conselhos regionais e o Conselho Federal vem abordando esses elementos, mas eu preciso que os senhores tenham clara essa perspectiva de que primeiro eu faço uma avaliação desse indivíduo com a coleta de dados, de elementos tanto subjetivos quanto objetivos para traçar diagnósticos de enfermagem, que é o julgamento sobre esses problemas existentes ou condições de vulnerabilidade, ou seja, risco a esses problemas, assim como as disposições para melhorar o comportamento de saúde que se aplica muito ao modelo, para mais à frente eu fazer o planejamento, ou seja, eu desenvolver um plano assistencial e esse plano assistencial compreende o diagnóstico prioritário, a determinação dos resultados, ou seja, quais são os resultados que eu espero alcançar e que são exequíveis de enfermagem de saúde e a tomada de decisão terapêutica que é a declaração da prescrição, ou seja, quais são as intervenções, ações, atividades ou protocolos assistenciais que eu vou aplicar, eu vou prescrever para aquela situação. Na quarta etapa eu tenho a implementação da enfermagem, ou seja, que são as intervenções propriamente ditas sendo realizadas, elas são organizadas por padrões de cuidados, eu não vou meter nesse momento, mas uma vez implementado após a quinta etapa, lembrando que elas são recorrentes, eu tenho a evolução de enfermagem que é a avaliação dos resultados alcançados, ou seja, até quanto eu alcancei daqueles resultados que eu fiz lá no meu planejamento e na terminação dos resultados a serem alcançados. Bom, isso tudo dentro do contexto da atenção primária e saúde leva a perspectiva de como registrar, quais são os elementos de registro, especialmente nesses sistemas eletrônicos de saúde relacionados à atenção primária. Eu chamo a atenção aos senhores especificamente o parecer 049 de 2022 da Comissão Técnica de Atenção Primária e de Atenção Básica do Conselho Federal de Enfermagem que faz uma aproximação do SWAP que é amplamente utilizado nesse sistema eletrônico com os elementos do processo de enfermagem à época da resolução 358 se parecer ele é anterior à nova resolução. E aí nessa perspectiva seria o SWAP o S subjetivo onde é registrado o relato do paciente ou seja as perspectivas subjetivas o objetivo é aquilo que eu observo como profissional de saúde está relacionado ao exame físico aos exames laboratoriais a avaliação seria o juízo que o profissional estabelece dessas queixas ou seja hipóteses possibilidades especulações e inferências e o P seria o plano ou seja a conduta o que é solicitado os exames os medicamentos o aconselhamento que foi realizado nesse parecer a aproximação se deu da seguinte forma a coleta de dados que à época era a primeira etapa do processo de enfermagem hoje a avaliação de enfermagem eu tenho relação tanto com o S quanto o O ou seja tanto com o subjetivo quanto o objetivo já seria o A a avaliação a etapa do processo de enfermagem do diagnóstico de enfermagem a época segunda etapa que hoje se mantém como segunda etapa do processo de enfermagem que é o julgamento clínico sobre esses problemas de saúde reais ou potenciais ou essa disposição para promoção da saúde e o P estaria nessa perspectiva da terceira etapa que era o planejamento de enfermagem que era os resultados a se alcançar hoje mantém essa perspectiva do planejamento de enfermagem mas com as subdivisões sobre os diagnósticos prioritários para depois os resultados a serem alcançados para depois a prescrição de enfermagem quais intervenções a serem executadas então utilizando esse modelo como que a gente conseguiria correlacionar as etapas do processo de enfermagem eu fiz uma breve aproximação para os senhores então quando a gente fala do primeiro eixo das características o comportamento anterior e os fatores pessoais eles estão relacionados à avaliação de enfermagem então a primeira etapa do processo de enfermagem eu preciso saber quais são os comportamentos anteriores quais são os fatores pessoais né no segundo eixo que é o comportamento específico eu também tenho em majoritariamente os elementos da avaliação de enfermagem então eu preciso avaliar quais são os se o indivíduo percebe os benefícios se ele percebe as barreiras se ele quais são os elementos de auto eficácia quais são os sentimentos dele em relação a esse comportamento quais são as influências pessoais as situações daquela vida então eu preciso fazer uma avaliação de enfermagem que individualize e reconheça se o indivíduo essa família e esse grupo para o alcance do comportamento né eu também preciso fazer uma avaliação aí das exigências imediatas tanto de baixo controle quanto de alto controle é e esses elementos eles levam ao plano né seria o compromisso com o plano de ação então o plano o processo o plano planejamento de enfermagem que seria a terceira etapa estaria aí nesse compromisso com o plano de ação por último o comportamento de promoção da saúde no último eixo que é o eixo de resultado eu tenho tanta evolução de enfermagem que é a reavaliação né do quanto foi alcançado daquele plano daquele resultado que era esperado se torna resultado alcançado mas também da implementação de enfermagem né aqui eu preciso garantir a manutenção desse comportamento então eu mantenho ali a implementação também de enfermagem aqui então eu trouxe para os senhores essa aproximação das etapas do processo de enfermagem com o modelo e isso leva a implicações sobre o registro né a organização do registro então se a gente for utilizar o swap como base para o registro eu preciso compreender que o eixo 1 né das características eu tenho o comportamento anterior como subjetivo os fatores pessoais tanto como subjetivo quanto objetivo né já o comportamento específico majoritariamente ele está dentro do campo do subjetivo né de swap estando o compromisso com o plano de ação o plano ou seja os resultados né que eu pretendo alcançar é o plano e o A seria a avaliação contínua né desse comportamento de saúde ou seja o quanto que eu venho alcançando a hipótese diagnóstico né que eu venho priorizando que eu venho alcançando na avaliação né essas seriam essas seriam as aproximações isso é importante para que os senhores uma vez decidido né o modelo utilizar o modelo compreendam que esses registros eles o registro quando eu falo do S precisa compreender todos esses elementos eu preciso ter base do comportamento anterior eu preciso ter os fatores pessoais eu preciso ter as percepções sobre o benefício sobre as barreiras sobre a alta eficácia eu preciso ter os sentimentos desse indivíduo quais são as influências pessoais quais são as influências situacionais né assim como as exigências imediatas dentro do campo do subjetivo e do objetivo né a avaliação ela está nessa detecção né sobre as hipóteses do qual esse comportamento de saúde é alcançado ou não foi alcançado e o plano está aí nesse compromisso com o plano de ação é estando na perspectiva do P e do SWAP bom é essas foram as aproximações eu não sei se eu excedi meu tempo ou acredito que não é eu fico aberto às perguntas é agradecer o convite dizer que realmente é não dá pra gente tratar em profundidade todos os elementos mas acho que aí é um pontapé inicial pra que esses diferentes grupos profissionais possam reorganizar os seus instrumentos e eles possam ser uma enfermagem que esteja vinculada né e preocupada em compreender esses determinantes pro comportamento de saúde pra que eu possa acessá-las manipulá-las e desenvolver a manipulação desse ambiente que seja favorável ao estilo de vida saudável bom esse é meu e-mail meu número eu agradeço bastante e estou aberto a possíveis dúvidas e agradeço bom então estivemos aqui com presenças de Maricá que foi um dos responsáveis né por essa demanda Duque de Caxias também foi um local que ficou na dúvida se iria utilizar Wanda Horta e eu comentei sobre Nola Pender que falava da promoção da saúde Maricá também estava com a dúvida com Wanda Horta é tivemos presença de Saquarema tivemos presença de Campos Niterói que também é uma estratégia da família que é a única que a gente precisa conversar é São João da Barra então assim é conseguimos atingir uma parte do Estado que é o que o Corém gostaria muito de trabalhar com a questão de ter a dimensão do Estado né então precisamos aí da região também Costa Verde eu não vi se tem alguém presente da região Costa Verde e Serrana se tiverem por favor se apresentem também no chat para a gente ter a dimensão do público que a gente atingiu também tivemos presente os conselheiros o Pedro Bastos que é da região norte o Paulo Murilo e a fiscal também auxiliadora que nos ajuda bastante a implantar o processo de enfermagem ela está acompanhando o pessoal de Itaboraí também o pessoal de Kissamã Vanessa também está presente Matheus de Rio Bonito Matheus é um ex-aluno mas é um grande também colega da área e estão todos muito elogiando Vassouras o Tiago o Tiago também conheço de Vassouras o professor foi nosso doutorando muito obrigado pela presença Tiago vamos levar para a PS daí Nilopes mas também tem pessoas de Fortaleza Minas Gerais de outros estados e que são doutorandos que também gostam então uma coisa boa está no momento de vocês mandarem perguntas quem puder mandar alguma pergunta eu vou fazer a minha enquanto isso quando você colocou a relação com as etapas eu fiquei pensando onde estava o A porque o P fica bem ali claro na questão do planejamento você na primeira slide da relação das etapas e no SOAP ficou claro o A que no final no comportamento de saúde que seria o diagnóstico e aí quando se fala no outro eu acho que isso pode ser a segunda etapa naquele quadrado então é interessante como assim olhando o esquema o diagnóstico ficou no final enquanto resultado e diagnóstico eu acho que isso é um ponto que a gente precisava discutir muito porque o resultado ele é retirada do diagnóstico a resolução do diagnóstico né é quando você consegue de fato é você diagnosticou tratou e ele não tem mais esse diagnóstico ou ele melhorou esse diagnóstico porque tem indicadores de melhor então colocar esse A no final ele é um AR né um A de diagnóstico de resultado queria que você pudesse falar um pouco sobre isso e depois a gente também poder comentar um pouco sobre o CIAP é exato Rosi é interessante porque essas vejam os modelos teóricos eles não necessariamente não necessariamente não quase nunca eles seguem as nossas organizações normativas nem sempre elas eles seguem esses elementos né até porque esse modelo deu entrada em 1980 né um modelo de 1980 e por aí vai claro que a sua atualização é 96 alguma coisa do tipo a gente tem modificações o ponto interessante de compreender é que de fato o que eu desejo alcançar também pode ser objeto diagnóstico né e que aquilo que eu avalio também é leva também a uma hipótese isso tem uma nomenclatura para o swap e tem outra nomenclatura para o processo de enfermagem né a gente precisa fazer essas aproximações porque o registro na atenção primária segue a lógica do swap né então isso é uma exigência é importante para que a gente possa dar cabo dessa questão do registro que é fundamental né então essa relação é importante compreender que mais do que tudo esse comportamento ele também quando olha essa visão de mundo da teoria eu entendo que esse viver e existir ele gera a necessidade de manutenção ou não então às vezes o que é diagnóstico deixa de ser passa a ser resultado a ser alcançado que antes já tinha sido alcançado e deixou de ser e por isso que é importante sobretudo compreender que nós quando estamos nesses papéis de aconselhamento nós não devemos reproduzir uma perspectiva que infelizmente é comum de você de culpabilizar um indivíduo de modo de que você não está fazendo porque você não quer é importante estudar um pouco mais essas questões cognitivas e da percepção comportamental para que a gente não reduza a adesão ou o comportamento de saúde a querer ou não querer veja quantos elementos da avaliação eu preciso acessar e manipular por sua vez com intervenções de enfermagem para que eu garanta que o indivíduo tenha comportamento de saúde que expresse o estilo de vida saudável não é só dizer você não quer aplicar insulina ou você não quer comer bem ou você não quer tomar o anticoncepcional você não quer não é só não querer é muito vai muito além disso e nós precisamos de um profissional de saúde e aí que está a beleza de fazer o processo de enfermagem sustentado numa teoria eu preciso de um profissional de saúde que faça isso especialmente na atenção primária porque veja nós já temos outros atores que vão diagnosticar a doença e tratar a doença ok mas a doença ela faz parte da vida é um período que pode ser crônico ou pode ser agudo mas e o viver e o conviver com aqueles elementos que espelham a demanda de saúde é nosso papel se eu utilizo o processo de enfermagem utilizando essa teoria de médio alcance né então aí está a beleza eu preciso compreender que eu preciso acessar esses elementos e que as minhas intervenções precisam ser também direcionadas a esses elementos para finalizar a teoria ela tem site né a professora Nola Pender tem hoje aposentada né mas a gente também tem grupos isso é importante eu não coloquei na apresentação porque eu fiquei com medo do tempo mas a gente já tem validação de intervenções para diferentes áreas e diferentes populações tá inclusive com instrumentos já prontos para as perguntas a serem utilizadas né então no desenvolvimento dos instrumentos para o processo de enfermagem quando eu estou lá né preocupado em quais são as perguntas que eu posso fazer esses profissionais podem acessar esses materiais que eles podem ajudar a como fazer essas perguntas e como acessar esses elementos na avaliação tá depois se puder me mandar o link eu coloco lá no chat para estar gravado na live também aí eu coloco eu já coloquei da resolução e do do parecer é eu acho que é importante porque existe duas habilidades o processo de pensar o processo de enfermagem sustentado no conhecimento de enfermagem diferencia do conhecimento biomédico se eu faço um swap igualzinho do médico qual a especificidade da enfermagem então assim ela não tem a sua clareza e quando você coloca com clareza a responsabilidade da enfermagem na APS é a promoção da saúde e ela tem um direcionamento a enfermeira vai trabalhar para promover essa saúde então acho que isso tem que ser e não pode ser assim quando é objetivo no registro então no SO eu vou colocar quais são as barreiras os benefícios adorei quando você falou assim não posso só alimentar as barreiras mas o que ele fala que é o benefício foi muito boa essa sua parte e também quando eu coloco como objetivo ajudar essa pessoa a atingir os comportamentos de saúde imagina o impacto disso tendo esse direcionamento se eu consigo medir que a enfermeira está contribuindo no comportamento de saúde porque a maioria das questões dessa APS são doenças crônicas mesmo que seja por exemplo eu falei do CIAP2 tem lá que a enfermeira pode ter um protocolo e ela pode atuar em tuberculose mas ela não adianta atuar em tuberculose sem ter um comportamento de saúde porque se ele não evitar se ele não aderir a medicação se ele não quiser esse tratamento não vai adiantar diagnosticar a tuberculose e dar o medicamento então a teoria se aplica em vários contextos do cuidado na atenção primária de saúde e essas duas habilidades de pensar o processo de enfermagem o processo é o método de trabalho desse enfermeiro de atenção primária e o registro casado ou seja o que a gente tem visto muito é que ele pode até dizer que pensa de uma forma mas na hora de registrar ele registra cabeça e pescoço sistemas então aquilo é desconexo do como ele atuou lá na hora da consulta então ele não escreve o que ele fez na consulta dele ele escreve o que ele aprendeu de sistemas então é uma coisa muito antagônica para a gente não dizer outra palavra meio esquizofrênico louco que eu faço uma coisa na minha consulta e escrevo uma coisa padrão cultural que é esse negócio da evolução por sistema que termina nos sinais vitais então o E-SUS ele tem o SOU é tudo online ele é um documento que tem uma plataforma que tem interesse nacional e tem um espaço para o CID e para o CIAP e um espaço para o PEDA plano o que a gente precisava era ter um espaço para colocar o diagnóstico enfermário que o CIAP não dá conta de todos os fenômenos da enfermagem a gente precisa lutar isso as enfermeiras que estão aqui na atenção primária podem demandar isso para a câmera para chegar no ministério a Câmara Municipal Estadual que eles têm uma rede de discussões na atenção básica e pautar isso no Ministério da Saúde para ter se tem o CID se tem o CIAP2 pode ter ou o CIP ou a NANDA que a classificação que utilizar para as enfermeiras também ver os seus fenômenos então é muito importante a gente ter o processo de pensar e o processo de registrar casado eu acho que isso escrever realmente a que as enfermeiras vieram você falou isso Rose é interessante quando você olha o modelo e essa aproximação que eu fiz tem muito mais elementos do subjetivo do que do objetivo eu tenho muito mais dados sobre a percepção do indivíduo do que sobre coisas que eu observo especialmente de exame físico isso não quer dizer que a enfermeira não deva fazer o exame físico não é isso que eu estou querendo dizer até porque as perspectivas biológicas pessoais do indivíduo levam faz parte dos fatores pessoais eu preciso acessá-los mas veja que o modelo esse é o ponto se eu selecionei essa teoria o objeto é o comportamento e eu meu papel é ser aconselhador desse comportamento então para o comportamento não é uma perspectiva comportamental as percepções e essa individualização do indivíduo é tão importante quanto até diria mais por causa pela quantidade dos componentes da teoria é muito mais vinculado às perspectivas subjetivas do que objetivas isso é uma mudança paradigmática porque realmente quando a gente olha os registros das enfermeiras ainda que elas tenham trabalhado todos esses elementos eu não tenho a menor dúvida que todos esses elementos foram trabalhados quando eu falo por exemplo do programa de tuberculose a enfermeira falou sobre os ambientes estarem abertos arejados sobre o comportamento de relação com as pessoas isso tudo foi falado isso tudo foi recomendado e pactuado mas não foi registrado se não registrou não fez não fez aí que está a complexidade do elemento porque a gente tendenciona a reproduzir registros já comuns e de outros profissionais e a gente precisa compreender que nós estamos numa equipe multidisciplinar fazemos um trabalho multiprofissional mas nós temos o nosso papel e nós desenvolvemos as nossas ações então isso precisa estar registrado precisa acompanhar essas escolhas então é uma casinha mesmo eu selecionei a teoria eu estou aplicando um processo de enfermagem eu preciso pensar nesse registro que atenda esse compromisso desse objetivo de enfermagem porque se eu escolhesse outra teoria o objetivo de enfermagem poderia ser outro tá? e tudo bem perfeito e quando se fala de medir comportamentos por exemplo se você fala da hipertensão arterial sistêmica que é um dos maiores problemas e temos hoje casos que vão para o secundário porque você não conseguiu aderência à medicação não baixou o peso se você trabalha com peso ele vai ter que fazer um exame físico com a obesidade é isso mas se você mostrar para ele olha isso aqui é uma questão concreta você tem uma questão física que está dentro das barreiras e tem uma questão que qual o benefício da ação de você perder peso pode ter a questão da autoimagem e da pressão isso fica objetivo e você não está trabalhando com a doença está trabalhando com o comportamento então acho que esses exemplos tem que a gente começar a também deixar mais claro para entender que não é deixar de fazer o exame físico mesmo como você disse é o exame físico acoplado ao interesse do objetivo do cuidado de enfermagem ou seja eu vou deixar claro eu usei o exame físico para avaliar a perda de peso e o impacto na adesão e melhora da hipertensão então assim vou trabalhar com doença nesse caso sim mas a minha resposta que eu quero é que ele tenha um comportamento de adesão quantas vezes quando as pessoas perdem peso nem precisa mais da medicação e esse é o maior resultado nem sempre está centrado na medicação mas no comportamento exato Rose eu acho que é isso mesmo é uma mudança paradigmática que as enfermeiras precisam treinar para poder fazer com qualidade em outros contextos a gente trabalha muito com tem maior facilidade para a mudança da possibilidade de registro então por exemplo quando eu tenho um aplicativo um prontuário eletrônico que eu consigo manipular as caixas de coleta de dados na etapa 1 lá da avaliação de enfermagem fica mais fácil então o nosso exercício na atenção primária foi aproximar com o SWAP que é o parecer que tem a ver também com com o registro eletrônico isso aí e aqui tem uma questão que é a Carlana Grimaldi coloca que além dos registros serem pobres muitas vezes eles não declaram o impacto do resultado que é o que a gente fala só registra a primeira etapa a avaliação nós temos trabalhado em todos os lugares que nós vamos que você precisa fazer as cinco etapas isso é o mais importante não parar nos sinais vitais mas colocar o diagnóstico o plano que seja a meta sem que a meta e a intervenção mesmo que não adote um sistema de linguagem padronizado no primeiro momento mas pelo menos o diagnóstico tem que ter um sistema de linguagem padronizado ou não ou se eu sei que na intervenção às vezes é mais difícil adotar um sistema de linguagem mas ter os protocolos atenção base tem protocolo com todas as intervenções é a hora de falar protocolo de tuberculose na intervenção protocolo de noceníase protocolo do hiperdia você utilizar os protocolos para escrever eles no P e colocar como meta o qual você quer atingir então assim se tem uma coisa que é importantíssimo é o que a Carlana coloca nós precisamos sair desse registro só da avaliação que parece que a gente vai lá avaliar avaliar e não fez nada né então acho que isso é muito importante e tem uma outra também pergunta que é da Monalisa qual seria o impacto do processo de enfermagem na atenção básica e o Matheus pergunta os diagnósticos de enfermagem poucos são usados na atenção primária isso você acredita que é uma barreira ou um preconceito também tem a questão de não ter o campo para o diagnóstico de enfermagem só tem um campo para o CIAP2 que é um diagnóstico que chama classificação internacional da atenção primária mas que contém elementos que a enfermagem atua e que já estão nas classificações há um artigo da Cubas eu acredito que correlaciona a CIAP com a CIP e só tem o do CID não tem essa aba do diagnóstico de enfermagem então é uma coisa que precisa ser demandada também Matheus não sei se você quer comentar essas duas perguntas também eu quero comentar uma delas talvez o correto seja não é registrado porque dificilmente o enfermeiro não faz o julgamento clínico sobre as respostas humanas que aquele indivíduo está vivendo durante o conviver porque veja com a vida qual é o profissional em que o indivíduo na comunidade tem para falar sobre as dificuldades sobre o que ele precisa para alcançar um determinado resolução de um problema de saúde ou de um problema pessoal esses elementos sobre essas dificuldades sobre me ajuda eu preciso entender isso melhor onde que eu guardo isso onde que eu guardo insulina onde que eu faço é a enfermagem então assim impossível o enfermeiro não julgar porque é um processo cognitivo eu atendo o indivíduo para coletar dados para fazer hipótese para planejar assistência com ele e fazer uma mudança na vida daquela pessoa é isso que a gente precisa parar de reproduzir não é feito não é registrado feito certamente é porque senão as pessoas não iam nos reconhecer não somente as pessoas mas os sistemas de saúde não iriam nos reconhecer como profissionais essenciais ao acesso à saúde nós não seríamos reconhecidos como os principais profissionais para as metas ao alcance da saúde e do ambiente sustentável se você for olhar as organizações internacionais né OMS qualquer um a enfermagem é o pilar de como a comunidade saudável e como que nós somos o pilar se a gente não julga e se a gente não atua sobre o indivíduo nós fazemos o que nos falta é registrar e mais do que isso registrar os resultados daquilo que a gente interviu porque se a gente faz esse registro a gente consegue medir se a gente consegue medir a gente consegue monetizar a gente consegue provar economicamente o nosso impacto os nossos indicadores e os elementos que a gente mede hoje na atenção básica são fundamentais mas são nem um terço do que a enfermeira faz né e desse potencial da equipe de enfermagem então acho que a gente precisa trocar um pouco essa fala de talvez a gente não use em qualidade as nossas taxonomias sistemas de linguagem padronizada e a gente não registra ainda no Brasil mas eu acredito que nós estamos avançando e nós vamos chegar lá e quem não está a fim de chegar lá sinto muito tire o registro né sinto muito porque nós estamos vindo com força né não só as nossas organizações e entidades de classe mas a comunidade da enfermagem não há mais espaço para essa enfermagem que reproduz o que os outros querem que a gente faça só né não há mais espaço não há nem legal e nem socialmente nós fazemos o que podemos fazer o que a nossa ciência sustenta né eu acho isso fundamental acho que uma das coisas que é o nó é que estamos sustentados no modelo biomédico mesmo na atenção primária de saúde que o foco é promoção da saúde a gente está focado na doença no modelo biomédico e isso impede demonstrar esses resultados também porque se você está focado mesmo em o pré-natal que não é uma doença e você tem que ter a enfermeira em alguns locais que faz todo o pré-natal e não pode fazer o parto né e não tem essa essa dinamicidade como a gente vê em alguns países o maior índice de partos normais são onde as enfermeiras assistem na atenção primária é uma coisa que a gente precisa lutar e demonstrar esses resultados eu acho que é muito muito cabível trazer a aplicação das teorias vai ser uma coisa que a gente vai bater muito de que eu preciso fazer a evolução sustentada nos modelos teóricos e não nesse modelo de sistemas a gente tem que aprender o Silvio vem falando isso que a gente ainda tem livros que ensinam a fazer isso isso é um modelo biomédico e ele não dá conta das nossas questões teóricas já comecei ensinar para os meus alunos só que a teoria de Gordon porque os padrões adicionais é aplicáveis é o idoso e eu acho que os professores tem que começar a desconstruir isso de que essa é um modelo padrão de evolução do cuidado de enfermagem isso é uma coisa que a gente precisa realmente se colocar no ensino e eu queria agradecer a presença do Ricardo que é um dos Ricardo Ciclera que ele é um dos coordenadores da Câmara Técnica do Conferência de Atenção Básica muito obrigado pela presença e acho que a gente precisa divulgar isso também para fazer um movimento nacional de que coloque no ESUS a aba do diagnóstico de enfermagem também acho que isso tem que ser uma coisa de a gente trabalhar e treinar que dentro desse contexto da enfermeira diagnosticar o SEAP que eu acho que a gente tem a licença para fazer isso as enfermeiras tem que entender que a gente tem a gente tem que atuar com os protocolos isso é uma prática avançada também de enfermagem precisa de ter uma formação para isso acho que isso é uma coisa que a gente também discute em outros cenários da prática avançada de enfermagem a gente vai caminhando por fim eu queria que você agradecer muito desculpa doutor Rafael Lopes nosso convidado especial que é um membro que vem também animando agora ontem foi formalmente já foi aprovado como membro da REP que é a rede de pesquisa em processo de enfermagem membro então assim um pesquisador também na área de processo de enfermagem com foco nas teorias e que tem muito a contribuir nessa aplicação prática do processo de enfermagem que é o registro eu acho que é isso que você demonstrou muito bem foi maravilhosa de como a correlação da teoria com o registro o registro é o ponto final e quando nós da academia conseguirmos demonstrar isso que se registra e como se pensa a teoria na prática nossa isso é um ganho enorme para todos acho que isso é muito importante então a gente vai caminhando por fim queria agradecer doutor Rafael Guita foi um prazer estar aqui e queria suas palavras finais bom muito obrigado Rose pelo convite dizer que é sempre um prazer é sempre um desafio porque tem um dia que eu estou falando de necessidades humanas básicas outro dia eu estou falando de outra perspectiva outro olhar sobre a enfermagem mas está aí a beleza da enfermagem das perspectivas teóricas nós temos diferentes olhares sobre a pessoa sobre o ambiente sobre a saúde e qual é esse objetivo da enfermagem são diferentes olhares e é sempre um aprendizado para mim também então assim agradecer agradecer a audiência eu vi eu entrei aqui pelo outro computador eu vi o chat agradecer os elogios enfim dizer que nós estamos aí abertos em diferentes esferas em diferentes locais mas abertos a essa enfermagem potente e uma enfermagem que corre atrás e que vai fazer a mudança e está fazendo a mudança institucional prática e desse modelo de sociedade que nós queremos desenvolver então é um prazer e me colocar à disposição dos colegas para qualquer dúvida outras oportunidades viu um grande abraço Rosa um bom dia para todos muito obrigado Obrigada Rafael agradecer também a todos os conselheiros plenários a presidente Lília pelo apoio ao ProSight que é um programa de apoio à implantação do processo de enfermagem no estado do Rio de Janeiro nós estamos muito felizes com a resolução vamos divulgá-la em todo o estado já fizemos uma primeira aula que está no YouTube aqui no canal na playlist do ProSight e que esse processo a gente tem aprendido tem que ser individualizado e nós temos trabalhado não com a questão de que somente os hospitais fazem processo de enfermagem isso a gente tem que em todos os ambientes como diz a resolução primeiro em todos os ambientes com a qual eu cuidar de enfermagem se eu tenho um processo para atenção domiciliar para ILPIs para hospitais para a questão da atenção básica a consulta de enfermagem ela não pode ficar só na avaliação ela tem que conter todas as etapas e é o artigo 5º da resolução então quem está aqui se atende ao artigo 5º da resolução também e qualquer coisa entre em contato conosco e muito obrigada Rafael obrigada a todos que estiveram conosco nessa manhã e aí e aí Obrigado.